Gente, cães que destroem muito a fralda Destroem muito a fralda, ainda no setor banheiro, né? Cães que destroem muito a fralda Tem uma coisa que é muito importante a gente analisar Que isso aqui é muito parecido com o que na natureza pra eles? Folhagem, né? Quando eu colocava folhagem, uma grama, um matinho, um mato mesmo E o que eles gostam de fazer? Cavocar, brincar, morder Tem uma coisa que é muito importante a gente falar Que é assim, os cães eles sempre estão buscando celulose Sempre estão buscando natureza Se a gente for parar pra ver aqui, ó Tem até os vasinhos aí no cantinho, certo? Come os matinhos, não come? E não tem problema, é normal Eles preferem e eles precisam, tá? Só que aqui, o que a gente pode ver também que é muito parecido com natureza? Não é? Então ela vem aqui e quer fazer o que? Cavocar O que é muito importante? Toda vez que a gente percebe, ela tá cavocando Tem que mostrar pra ela, não pode Faz uma pequena correção, mostra, não pode Te redireciona Mas, ela tem acesso livre lá embaixo? É que ela não desce, né? Mas vocês descem com ela? Pra ir no campo de futebol lá? Mas ela é difícil, é sentar colo pra quando desce Não, mas ela desce no campo, ela ama E aí ela se solta, né? Todo dia, vocês acordam Fornece o alimento, fornece a Royal Canin Vocês brincam um pouquinho com ela Vocês levam lá pra fora, ela já faz xixi pra cor Numa poda só Vocês gostam dessa ideia? É que de manhã é super difícil Porque eles têm aula Eles vêm... A mesma laboratório Que é o LabGuard Tá? É essa embalagem só que com o corpinho azul Tá? Esse daí Toda vez que ela fizer errado Vocês vão lá E limpa com ela Tá? Ela já vai entrar no setor da limpeza Porque eu vou montar o quartinho direitinho aqui pra ela Tá? Então aumentamos o recurso de banheiro pra ela, certo? Colocamos duas fraldas ao invés de uma só Vamos sempre deixar assim e pensando É... Fez muito em uma Já limpa aquela, joga fora Mas mantém a outra Ah, mas Luiz vai gastar uma fralda a mais por dia Não, não é que vai gastar uma fralda a mais Vai ser a mesma quantidade No final do dia No final do saco, né? A única coisa que vocês vão fazer É que tenha um fluxo De fraldas limpas e fraldas sujas maior E o cachorro perceba isso também com mais facilidade Tá Só aqui ou deixa aqui e lá também? Nesse andar eu deixaria só aqui Só aqui No andar de baixo a gente pode achar um outro lugar E no primeiro andar poderia ser o próprio jardim Entende? Certo? Aí vocês me falam uma coisa que é importante A rotina de vocês hoje também tá muito... Normal, né? Todo mundo tá com a rotina muito acelerada Uma coisa que é importante a gente pensar é o seguinte É... Quais horários que vocês conseguiriam direcionar pra ela poder ir lá pra fora, por exemplo? A partir do meio-dia É... A gente não tá falando de um passeio, tá, pessoal? A gente tá falando só de abrir a portinha pra eles poderem ir lá fora Fazer um xixi já chamada de volta Pode ser uma e meia Uma e meia depois do outro Então pensa assim Ela come que horas? Uma e meia? É... Perfeito Então a gente já juntou duas coisas Então a gente vai juntar a alimentação da uma e meia Com exercício um pouquinho no quintal Ela já vai querer fazer um xixi e um cocô lá fora tranquilíssima Tá? Fez o xixi e fez o cocô lá fora? Parabéns, muito bem É isso mesmo Já recolha lá de novo Já volta pra sua aula Tá... Certo? A gente começa a mostrar pra ela Marie ou xixi? Marie, né? Marie Marie Começa a mostrar pra Marie Que Ela vai a partir de agora ter uma rotina Um corpo um pouco mais forte Pra ela seguir Então vão ter regras Até hoje ela não tinha muita regra Porque ela podia fazer aqui Mas se ela sair correndo se fizer no final do corredor também tá ok Se fizer no meio da sala também tava ok Não? Então vocês gritavam, certo? Vocês brigavam e tal Mas corrigir, corrigir mesmo Ainda não Vai mostrar hoje A partir de hoje como que vai fazer Tá? Porque assim Pro cachorro Ouvir um berro Ouvir um grito Uma bronca Às vezes é até positivo Ela fala Ah Então quer dizer que quando eu faço xixi no tapetão de vocês Eu ganho atenção, não é? Não é verdade? É, mas eu procurava sempre sair correndo de aprender ela Porque Aí parece É uma forma de falar Fiz errado Fiz errado Mas concorda comigo que nessa hora de que sair com o Renato Atrás dela Ela também já não saia correndo um pouquinho E aí já não vira meio que uma brincadeira Se a gente olhar com um olhar de Bom Tô corrigindo A gente pensa assim Ah, beleza, tá funcionando Mas não Na verdade pra ela tá Sendo uma belíssima Uma brincadeira Então a gente tem que mostrar também Como que a gente vai fazer pra corrigir Já vou mostrar já Tô falando bastante da correção Eu não mostrei da correção ainda, né? Uhum Mas calma Vamos chegar lá É, beleza Então aqui Já montamos Temos duas fraldinhas Então hoje a gente vai A partir de hoje A gente vai sempre manter As duas fraldinhas Tem outra caminha Que eu não tinha visto ali Aquela ali Ela na verdade não liga Não liga? Poderia até guardar Essa caminha É, acho que é verdade Pra também não ficar muito poluído, né? Tem muitas coisas Certo? Brinquedos também Ela já tem a vontade Só que sempre ficar atento Pra não ficar levando o banheiro Ou o brinquedo pro banheiro Tá Então o brinquedo tem que ficar Pra esse canto de lá E a fraldinha pra lá A água sempre a vontade lá E a comida seria legal sim Ter uma rotina Onde vocês colocam o punhado Ela come E vocês logo retiram Pra vocês poderem ter uma certeza de Coloquei a Royal Canin Royal Canin Lá pra comer É... Ela comeu Mesmo que não tenha comido tudo E eu já guardo logo em seguida Certo? A gente sabe que então Ela comeu naquele momento Que eu coloquei Fez o que precisava fazer Já guardo de nova ação E ela vai fazer de Chikokou Do jeito certo Perfeito? E ela vai fazer de chikokou Porque... E aí Gragando Gragando E aí G kilo